No regime jurídico da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado estabelecido pela Lei Complementar nº 80.994 avos, compete ao ouvidor-geral participar, com direito a voto, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 105c. A Ouvidoria Geral compete, inciso 4º, participar, com direito a voz, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado.